Como você chama? Meu nome é Sabrina. Como? Sabrina. Sabrina. E aí, Sabrina, o que você está achando do futebol feminino do Palmeiras, desse campeonato paulista? Eu acho bem legal, bem importante. Pena que não tem um tanto... O time do Palmeiras não dá tanta importância como elas precisam, mas acho que está bem legal acompanhar elas. Acho bem importante o futebol feminino, não só do Palmeiras, como em todos. É bem legal dar chances para elas crescerem e talvez ir para a seleção. E falta incentivo da parte do Palmeiras, como em outros times, demorou para elas terem o nome delas na camisa e tudo mais. E parece que às vezes não trata nem como o respeito que as jogadoras merecem, mas está indo. Espero que o melhor. Beleza. Tem uma que está escondida aqui. E você? Como você chama? Clarice. E você, o que está achando dessa temporada do campeonato paulista? Embora eu também concorde com essa falta de apoio, mas você acha que não está parecendo que as coisas estão começando a querer? Até o hino de fundo, cara. É, o Palmeiras melhorou bastante, né? Para as meninas variam as partes, antes era só em Vinheta. Mas ainda assim, acho que precisa a diretoria apoiar ainda mais as meninas, tratar como atletas que elas são, tirar essa diferença aqui dentro, masculina. Isso aí. Enquanto eles não investirem direito, elas não vão chegar a ser campeãs brasileiras por aqui. Apoie as meninas! Let's go!